MÚSICA 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 Teu corpo vai esperando que eu entre Na pauta do desejo em teu ventre Começando lentamente com tenura Procuro em ti a fonte da loucura O amor é mais verdade que a vida Numa cama repetida Por duas alas loucas de amor Amor Sensuá, extensuá Tens o ar de um homem fatal Sensuá, extensuá Que até o teu se cruz olhar no ar Sensuá, extensuá Tens o ar de um homem fatal Sensuá, extensuá Que até o teu se cruz olhar no ar Que até o teu se cruz greatest Sensuá, extensuá Legenda por Sônia Ruberti